Só fala uma coisa, hoje é dia de voltar à essência do E-Football Mobile. Montar um ataque base, velocidade, aceleração, finalização, drible e muita juventude. Vem comigo porque hoje é dia de montar um ataque com essa dupla. Sim, Rodrigo e Vini, os BR. Vem comigo. Primeiro de tudo, vamos fechar, vamos em plano de jogo e não esquece, assistiu o vídeo, gostou? Quer acompanhar mais vídeos como esse? Deixe aquele like, inscreva-se no canal e seja muito bem-vindo. Beleza? Temos aqui um ataque, o time tá montado, tô aqui em contra-ataque rápido. E como você sabe, a minha dupla titular é Samuel Retor e Ruminig. Uma das melhores duplas do E-Football Mobile. Só que hoje é dia de fazer algumas mudanças. Vamos aqui em duração de contrato. E aqui temos Vinícius Júnior, o Vini Malvadeza, filho. Se eu colocar ele de centroavante, bah, 99 de over. Agora chegou o momento de contratar Rodrigo. Aqui temos ele, Rodrigo, 22 anos, que também joga de centroavante, filho. 170 mil de GP e o garotinho tá em campo. Ha, é isso, filho. Só pulam. Agora sim, um verdadeiro centroavante, filho. Belezinha? Vamos colocar na equipe. Show de bola. Vamos pegar aqui, ó. Tá aí, 96 de over. Vinícius Júnior preparado pro outro game, filho. Vamos apertar em prosseguir. E aqui temos 97 e 96. Agora é o momento de ver a fichinha dos dois, cara. Temos aqui Vinícius Júnior, lateral móvel, com 85 de finalização. Curva de 80. Tá aqui o controle de bola legal, condução firme. Velocidade... Mano, olha essa aceleração. 100 de aceleração. Pega esse carinha, filho. Temos aqui Viní e aqui temos Rodrigo. 22 anos, lateral móvel também. 88 de finalização. Aceleração de 96 e velocidade de 89. Resistência. Temos aqui Rodrigo. Flamengo, 3.13 de força. E aqui na equipe principal temos os finalistas da Champions League. Vinícius Júnior e Rodrigo querendo jogar, filhão. É isso. O time do meu adversário joga nessa daqui. Dois segundos atacantes, centroavante. Bacana o time do moleque, filho. É isso. Bora, vamos jogar. Temos aqui Rodrigo e Vini. Calma. Mano, já vamos testar o goleirão daqui, ó. É, a gente deveria ter carregado. Sim, mas eu queria fazer aquele teste de qualidade, mano. Já vamos colocar aqui Gulitovski. Ah, mano. Assim não dá, né, cara? 1x0. Já saiu. Belezinha. Nem sei, cara. Mas acho que foi gol contra. Foi gol contra mesmo. Beleza, bora. Debrige. Rodrigo. Lateral imóvel. Tendo lá. Vai. Aqui, ó. Quero ver essas... Ah, eu perdi tempo aqui, cara. Na verdade, o Gullis perdeu tempo. Um tempão. Ó, Ruben. Dias. Mano, esse jogo tá com um saco de cimento na costa, filho. Na moral. Um saco e é um saco, filho. Que isso. O defensor estava atento para sacar a pelota de entre os três palos. É, menos mal. É. Caraca, velho. O que que esse jogo tá... Tá aqui, ó. É, mano. O carinho tá, tipo... Tocando rápido. E tá conseguindo. Vim. Vai. É, filho. Vai ter que ficar tudo pro segundo tempo, ok? O primeiro tempo já foi. E a gente levou a virada. Em dois gols. Bobo. Poxa, esse jogo não vai acabar, não? Mano, tudo tá belo, filho. Beleza? Vai, ó. Aqui, ó. Vai. Não, cara. O passe não era aí, não, mano. O passe era no vinho. A gente mira num lugar e a bola vai no outro. Brincadeira, mano. E dispara! Essa vantaja de dois gols. Le pode dar tranquilidade. Ha estado muito justo, hein? Pero iniciou o desbarque no momento preciso. O rebote! E o rebote! Se o merece, hein? Hoje ha estado, de verdade, impressionante. Chuta! O balão suelta, e aí vai! Gol! O Flamengo realiza a sua primeira sustitución de jogadores. Vuelven a la carga con una desventaja ahora de dos tantos. Remata! É isso, caramba! Vamos pra cima, mano! Bora! Beleza? Aqui, ó. Caramba! É isso! Rodrigo! Bora! 4x4! Bora! Vamos pra cima! Temos ali, ó. Belezinha. Bora. Vamos lá. Ai, ai. Caramba! Como é que esse kick-off pegou? Não, cara! Aqui, ó. Beleza. Tá aqui, ó. Não! Ah, não, cara. O equipo estava respondendo. Isso. Agora. Olha lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Vim. Ah, aqui, ó. Olha lá. Beleza. Tá aqui, ó. Cantei. Cantei. Como que essa bola não sobrou, mano? Tá aí. 5x4. Vim e Rodrigo, mano, ó. Jogaram bem. Só que a gente perdeu em um lance ali, cara. Mas é isso. Vamos em busca de uma, mano, uma vitória massa. Temos aqui o Cruzeirão da Massa, moleque. Acabou de subir aí pra terceira divisão. É isso. Vamos nessa. Uh! Olha como que o ataque veio. Ah, legal. Eu tô jogando aqui em contra-ataque rápido. Chega de tomar enfiado de bola na costa do lateral. É isso. Quê? Olha isso, mano. Que formação é essa? Contra-ataque rápido, mano. É isso. Bora. Vamos jogar. Temos aqui, ó. Uh! Valeu. Beleza. Ó. Velocidade. Lá. Ah, cara. O negócio com a cavadinha não funcionou muito bem, né? Aqui, ó. Opa. Ney. Ney. Que ousado, filho. Beleza. Ó. Porque eu percebi, mano, que o Vini vem buscar muita bola. Ele não fica muito fixo. Por enquanto, a gente não usou a velocidade do Vini, mano. Beleza. Aqui, vamos usar essa velocidade. Toda essa aceleração. Aqui, ó. Toda essa aceleração. Vai. Aqui, ó. Ha! É isso. Vamos usar toda a aceleração. É isso. Vini. R10, Rodrigo. É isso. Vini, um a zero. Bora. Vamos pra cima. Acabou o primeiro tempo. Um a zero. É isso. Vamos pro segundo. Beleza. Vico. É isso. Lá, ó. Vai. Lá. Ah, esse passe do Vini, mano, foi um absurdo. Ah, tá brincando, mano. Como assim? O cara tá se recuperando. Ah, vai. Ai, ai. Ó, lá. Tá aqui, ó. Vai. Vai. Tá aqui, ó. Esse canteio. Opa. Aqui, ó. Beleza. Aqui, ó. Lá. Lá. Aqui, ó. Aqui. Opa. Cantei. Vai. Ah, filhão. Toma. É isso, garotinho. Vini, vini, vini. Oxe. O cara saiu da partida, mano. É isso. Vamos jogar mais uma partida. É isso. Bora. Temos aqui Barcelona. 3.128 de força. Belezinha. Tudo certo. Olha só. Ah, a dupinha ali. Uh, que beleza. Delícia. 3 zagueiros, 1 lateral. É isso. Bora. Temos aqui, ó. Uh. Nossa. Caralho, moleque foi rápido ali, filho. Beleza. Olha lá. Tá achando que esse passe tá saindo meio cagado, mano. Eu tô botando ele de um lado e ele vai no outro. Aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. Meio cagado, cara. É meio bonzinho, filho. Ah, e a galera simplesmente... Pênalti, né, mãe? Só falta da falta pra ele. Ah, beleza. Show. E é o Vini que vai bater esse pênalti, mano. Cara. Eu vou bater aqui, filho. Rodrigo na... Quer dizer, Vini, né? Nossa. Beleza. Caraca, velho. Não passa, não. Não passa, não. Passa. Aqui, ó. Ah, mano. A bola tá passando do Vini, tipo, ó. Na hora do domínio, tá passando dele, filho. Aqui, ó. Aqui, ó. Rodrigo. Vai. Rodrigo aqui me perde. Tô falando, filho. É isso. Controle de bola quem tem ele. Bora. 1x0. Já tava merecendo isso faz hora, hein, filho. Ó, Rodrigo. Aceleração quem tem ele, hein. Aceleração quem tem ele. Aceleração quem tem ele. Ó, lá. Só não entendi o que eu tô... Esse gol não saiu, mano. Na moral. Aqui. Isso! Roubada de bola. Dá roubada de bola. Vai. Vini. Caramba, Vini. Ô, mano. Aqui, ó. Beleza. Lá, ó. Aqui, ó. Ah, agora tu toma. Agora tu toma. Vai. Mas o controle de bola é uma... Beleza. Aqui, ó. Olha lá. Ó. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. O adversário vai vir. Ele vai ter que colocar essa bola lá na frente, mano. Porque aqui não vai dar em nada. Tá. Tirou. Beleza. Acabou o partido. Quer dizer, acabou o partido, né. Apenas 1x0. Acredite se quiser. Apenas 1x0 com o cara jogando full ataque, sem marcação, sem nada, filho. Beleza. 1x0. Depois dessa, só fala uma coisa. Vou ficando por aqui. Vini e Rodrigo. Mano, velocidade, aceleração, finalização, legal. Daqui uns dias, mano, isso aqui vai estar mais divulgado ainda, porque vai ter mais condução firme, mais controle de bola. E é isso. Só isso que tá precisando, filho. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê logo, logo em um próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.